Olá, tudo bem? Então, sejam bem-vindos à nossa semana 9 do pré-NMI. Estou com Biologia do Frente B. Sou Caterine Carvalho e vou falar sobre o código genético e a síntese proteica. O código genético é uma sequência de bases nitrogenadas que compõem o códon do RNA mensageiro, os aminoácidos a eles associados também. Então, ele é uma combinação de trincas de bases que formam 64 códon diferentes, aos quais corresponde aos 20 tipos de aminoácidos conhecidos que vão compor as proteínas. Aminoácidos que podem ser naturais ou essenciais. Todos os 64 códon já haviam sido decifrados por volta do ano de 1964 e 3 deles representariam a terminação da cadeia polipeptide. E um deles, o início do processo da formação da síntese proteica que é a metianina. Os códigos também podem ser sinônimos, né? Quando eles codificam o mesmo aminoácido, muda apenas a terceira base da última posição. E isso corresponde a mutações silenciosas, muitas vezes. Ou seja, silenciosas porque elas ocorrem, sim, alterar lá o resultado da síntese proteica. Porque, às vezes, a mudança da terceira base não vai gerar nenhum efeito funcional na proteína. Uma curiosidade interessante, é possível que no início da Terra existiam 16 aminoácidos apenas para formar as proteínas. Dessa forma, só dava para formar 16 códons diferentes. Então, o código era fiel a um aminoácido. Ou seja, somente aquele códon determinaria aquele aminoácido. Quando passaram a haver 20 aminoácidos, o número de códons ficou insuficiente. Então, eles passaram a ser, ao invés de 2, uma 30, né? Com 3 nucleotídeos para que houvesse essa variedade de aminoácidos que nós temos hoje. Então, nós temos mais códons que aminoácidos. E passou a ser chamado código genético redundante ou degenerado. Aqui nós temos o círculo do código genético, que é uma forma de você fazer a leitura dos códons para você entender os aminoácidos. Então, aqui você tem um círculo mostrando a primeira sequência de bases, depois a segunda sequência de bases e a terceira sequência de bases. Aí você tem aqui o código de início, que é a metionina, adenina, uracil e guanina. A metionina só é determinada por essa sequência aqui. Só A, U, G. E ela corresponde ao códon de início. O triptofano também é outro, que só é determinado por um códon, né? Uracila, guanina e triptofano. Certo? Ele, o triptofano é que, tipo a metionina, um códon responsável por eles. Você tem vários aminoácidos aqui. Vamos aqui, por exemplo, a arginina. A arginina é determinada por citosina, guanina e guanina, citosina, guanina e adenina, citosina, guanina e citosina, citosina, guanina e uracila. Então, veja que esses quatro códons vão determinar esse aminoácido. A prolina, que eu coloquei aqui, a prolina. Citosina, citosina e guanina, citosina, citosina e adenina, citosina, citosina e citosina, citosina e uracila. Você tem a lisina aqui do exemplo, a lisina, adenina, adenina e adenina. Você tem também a fenila lanina. Olha, aqui, uracila, uracila e uracila, a fenila lanina. Mas também pode ser a fenila lanina pelo uracila, uracila, citosina. Dois códons podem determinar a fenila lanina, certo? Sendo que você faz a leitura do meio para fora. E os códons de parada envolvidos aqui, esses do asterisco verde, uracila, adenina e adenina. Uracila, adenina e guanina. E uracila, guanina e adenina. São os três códons que determinam a parada da cadeia polipeptídica. Então, estudos de sequenciamento de DNA confirmaram que todos os códons possíveis podem ser utilizados. E isso é uma forma de diminuir os prejuízos das mutações. Porque se um dos códons, se qualquer um deles fosse desprovida dessa função, as mutações que deram origem a ele interfeririam gravemente na síntese proteica, que é o resultado final de todo o processo. O código genético é universal, para todos os seres. Ele inicia pela metionina, A, U, G. Termina pelo A, U, A, G, U, A, A e U, G, A. Só você lembrar, U é uracila, A é adenina, G é guanina e C é citosina. E elas ligam-se adenina com tinina, no caso do DNA, adenina com uracila no RNA e guanina com citosina. E esses códigos de determinação podem ser chamados também de inocência, ou seja, sem sentido, eles não traduzem em nenhuma proteína. O código genético se desenvolveu junto com a origem da vida, quando surgiu a primeira bactéria há 3 bilhões de anos atrás e vem sofrendo diversas evoluções ao longo do tempo. O RNA mensageiro de um organismo, ele pode traduzir uma proteína em qualquer célula que ele estiver. Isso é porque nós temos a universalidade do código genético, ele é universal. Por exemplo, se eu coloco o RNA humano em uma bactéria e esse RNA está codificado para fazer a insulina. Então, essa bactéria que vai estar com o RNA mensageiro humano, ela vai produzir insulina, porque independente da célula, o RNA mensageiro vai estar com o código prontinho. E isso é um trabalho da engenharia genética, produção de seres geneticamente modificados. Eles vão ter genes colocados em suas células para a produção em larga escala de medicamentos ou outros produtos. e tem também o código genético particular. Aminoácidos codificados por códigos diferentes. No caso, os aminoácidos não convencionais são aqueles fora dos 20 aminoácidos. E ele é encontrado nas mitofôndrias humanas. Foi encontrado também em fungos do gênero neóspora, em protozoários, em algas do gênero acetabularia. Foi encontrado também em bactérias e arqueobactérias. Depois é recente na engenharia genética. E a síntese proteica, o último estágio no fluxo da informação genética, vai ter a participação de muitas enzimas e os componentes celulares, como os ribossomos, e os RNAs do tipo mensageiro, transportador e ribossomático. Os componentes celulares mais participativos são os ribossomos. Eles foram observados pela primeira vez por George Pallad, através de microscópio eletrônico. Eles estavam em forma de grânulos densos, e eles tinham uma proporção equivalente às proteínas da célula, que estava tanto em células bacterianas como em células geocariotos. E eles dão suporte à ordenação da síntese proteica. Sem eles, não teria como acontecer a síntese proteica, porque são eles que organizam a cadeia polipeptídica, e fazem a leitura do RNA mensageiro, passando pelas suas subunidades. Então, você vê a imagem de um ribossomo mostrando as suas subunidades. Subunidade maior em amarelo, subunidade menor em vermelho. A subunidade menor é a que faz a leitura do RNA, e a subunidade maior é por onde passam os aminoácidos para a formação da cadeia polipeptídica. Os ribossomos, quando estão enfileirados, eles formam um poliribossomo, um complexo, que são os ribossomos junto a proteínas que vão unir, formando essa fita de leitura. Se você observar aqui, você vê essa forma geométrica que é um aminoácido, e ele vai saindo dos sítios, tá? O sítio E, que é o sítio de saída já da cadeia polipeptídica formada, tá? E isso já na subunidade maior, porque ela é a menor responsável pela leitura do RNA mensageiro. Essa é uma fotomicrografia dos poliribossomos, tá? De um poliribossomo mostrando a sequência de ribossomos unidos em uma cadeia. Também chamado de polissomos, tá? Olha aqui os ribossomos, olha aí como funciona. A subunidade menor fazendo a leitura do RNA mensageiro, e na subunidade maior está saindo quem, ó? A cadeia, né? A cadeia já formada de aminoácidos, ou a sequência. Que interessante, né? Isso aí é ele na síntese proteica. E o nucleolo, né? O nucleolo é a fábrica dos ribossomos, de RNA. Fabrica no RNA. Chamado também de plasmossomos, tá? Ele fica dentro do núcleo dos eucarions, produz os ribossomos, ele está mais numeroso em células secretoras, ou seja, varia o número de nucleolos de uma célula para outra, dependendo da sua função principal, e está relacionado a ele os RNAs ribossômicos, estonas, enzimas e o complexo ribonucleoproteínas, que é o que corresponde, né? Que define o conjunto de ribossomos mais proteínas do núcleo. Eles podem ser verdadeiros, quando eles têm, através de um método de coloração, computadorizado, de densidade, foeguem, que pode ser negativo, quando o núcleo é verdadeiro, né? Pela ausência de DNA. E podem ser também falsos, ou cromocentros, quando tem a presença de cromatina, e o foeguem dá positivo. O foeguem, como eu disse, é um método de coloração, morfométrica, né? Que analisa computadorizadamente a densidade. E aí vem a replicação, que é o primeiro acontecimento, né? Para a célula começar a se dividir, por exemplo. Para que tenha uma síntese proteica, vai ter que ter, primeiramente, a replicação, ou seja, a duplicação do DNA. O DNA tem essa capacidade de se autoduplicar, e ainda conservar a fita molde original, não perdendo a sequência de bases que ele já tem. Então, eu posso dizer que a autoduplicação do DNA é semiconservativa. Ocorre na fase de... A fase S da intéfase, né? Que antecede a divisão celular. Então, sempre que vai ter uma divisão, vai ter uma replicação do DNA. E a participação de enzimas como a helicase, DNA polimerase e DNA ligase. Ela garante a reprodução. Então, ocorre uma... Essa garantia das células se reproduzirem, mantendo o código genético sendo repassado, se dá pela capacidade de autoduplicação semiconservativa do DNA. Então, olha aqui, nessa imagem, você consegue ver a DNA polimerase 3, ela vai passando pela fita, ocorre uma associação dos primers, a primase, que é uma RNA, e se associa a DNA helicase. E isso faz com que ela desenrole a dupla hélice. As proteínas ligadoras de DNA de fita simples vão ser um molde, ó. E disponível para a RNA primase e a polimerase também fazer as suas devidas correções. Tá? Olha, a DNA polimerase, ela vai passar fazendo um reparo na fita molde, a outra fita do outro lado, e através dos fragmentos geocasac. Tá? Ela atua como fragmento geocasac, a DNA polimerase. Então, duas cadeias idênticas, a partir do DNA mãe, são formadas. Tá? Então, duas cadeias vão ser formadas, duas cadeias filhas, a partir da cadeia mãe. Tá? Mas mantendo um molde desses vai ser mantido porque ela não perde a sequência de bases que ela possui. E na hora da transcrição, apenas uma dessas fitas vai passar pela transcrição para a RNA. A outra se mantém. Tá? E depois, que o processo acontece, essas fitas podem voltar a se unirem, tá? Formando a dupla hélice de sempre, que é o DNA, a sua estrutura dupla hélice. Tá? Então, desenrolar pela helicase faz a quebra das pontes de hidrogênio e das bases nitrogenadas que aqui estão, para que essa fita aberta possa fazer a transcrição. Olha aqui, de uma forma mais simplificada na imagem, tá? Você tem aqui a cadeia dupla hélice, e aí a polimerase vai fazendo a leitura, né? Vai fazendo uma nova... À medida que ela abre, é que ela abre por aqui, com a helicase e a primase. E aí a DNA polimerase, ela vai fazendo esse reparo, né? Fazendo a complementação com bases nitrogenadas novamente. Tá? Ok? E a parte que ficar aberta aqui, uma dessas fitas, ela pode vir sofrer o quê? A transcrição, já fazendo RNA. A gente vai falar mais adiante. Então, é mais ou menos assim que a helicase atua. Ela atua em... Não é uma necessidade de ser no início da cadeia, tá? Geralmente é no final da cadeia. Por isso que ela tem... Ela é chamada de ação exonuclease. Exonuclease, na verdade, né? Exonuclease. É uma ação da helicase. Ela abre a cadeia, ela quebra, tá? Dá a origem da replicação com a participação delas. Existem erros na replicação? Existem, mas são rapidamente corrigidos, removidos, né? Por uma série de enzimas de reparo, como, por exemplo, o ADMA polimerase. Então, na hora que reconhece esses erros, elas vão retirar essa base incorreta, substituem e o processo continua. Então, se o erro acontecesse na replicação apenas, o problema era bem mais minimizado com os resultados. Então, aqui você tem, ó, se você tem que um filamento normal de DNA, ele transcreve pra RNA e traduz na proteína normal. Se nenhuma base sair do lugar certinho, ó, vai tá tudo certinho também no final. Mas se eu tenho uma sequência de DNA e que um dos nucleotídeos foi substituído, é uma base, é um nucleotídeo, eu já vou ter uma transcrição diferente e a tradução é alterada também. E essa proteína alterada, ela pode ser não funcional. Tá? Então, aqui nós temos mais um exemplo, ó, um DNA por algum agente mutagênico vai ser lesado, se tiver uma reparação correta, ele se restaura. Se tiver, não tiver essa reparação, pode ser um DNA sem atividade devido a não capacidade de codificar uma proteína funcional. e se eu fizer uma reparação, mas essa reparação sofrer alterações e ele pode ser funcional, mas ele é mutado, ele sofreu uma mutação. Tá? O DNA polimerase é que faz essas correções na replicação. As mutações também é conteúdo futuro de nossas aulas, tá? Então, a gente vai ter uma aula com detalhes sobre esse procedimento. E a transcrição, que é a fabricação de RNA a partir de DNA. Então, é o DNA fazendo RNA a partir dele mesmo. Isso é transcrição. Tá? Então, na transcrição, eu uso o quê? Eu faço uma fita molde de DNA, eu faço uma leitura por RNA. E aí, ao invés de usar, por exemplo, a timina, a gente vai passar a usar a uracila no lugar dela. E as outras permanecem, né? Onde tem guanina, vai ter uma citosina. Onde tem uma citosina, uma guanina. Uma adenina, vai ter um uracila. E onde tem uma timina no DNA, vai ter uma adenina no RNA. Então, isso aí vai ser a transcrição, a formação de RNA. E quem vai permitir isso? A RNA polimerase. Tá? A RNA polimerase é a enzima que vai fazer papel importante na transcrição. Então, apenas uma das fitas do DNA servem de molde, tá? Para a molécula de produção de RNA mensageiro, a outra não sofre transcrição. Outra coisa também, que os nucleotídeos utilizados possuem ribose, tá? Ao invés de desoxirribose. Então, é por isso que a gente tem uracila e não timina, mas no RNA transcrito. Um exemplo aqui, você tem com segmento de DNA, onde você tem adenina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, 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 timina, timina, guanina, citosina e guanina. Se eu fizer a transcrição no RNA, eu só... Você vê a substituição. Onde seria T? Tem uracila. Adenina, uracila, timina com adenina mesmo, a guanina com a citosina, a citosina com a guanina e assim por diante. Ah, então, essa leitura aí. Porque a muda, né? O açúcar muda de desoxirribose para ribose. Olha aí, a transcrição é DNA fazendo RNA. Não é isso? Então, você tem aqui, ó, a cadeia dupla hélice do DNA. Você pode aqui ver na legenda adenina, né? Se ligando quem é a timina. E aqui, ó, essa bandeirinha, parece a bandeirinha... A uracila é muito parecida com a timina. Já no RNA aqui, ó, não é mais. A timina é a uracila ligada à adenina. Ok? E a diferença aqui, você tem o nucleotídeo componente fosfato, desoxirribose ou a ribose e a base nitrogenada, não é isso? Então, as bases nitrogenadas, ó, como degraus da escada, assim, né? Que é a dupla hélice do DNA. E quando vem a transcrição, ó, da fita de RNA em uma fita molde apenas. A outra não é transcrita. Tá? Então, como você vê, é algo pra se concentrar. Então, a unidade de transcrição gênica é um segmento de DNA. Ele é transcrito de forma contínua em uma molécula de RNA, tá? Ele começa com a região promotora que no DNA é o sítio de ligação com a RNA polimerase e isso é que faz com que tenha o início do processo. Então, a RNA polimerase, ela se liga na região promotora do DNA e ela vai finalizar o processo na sequência de término, né? Da transcrição, onde encontra aquelas, aqueles fóruns de parada. O desligamento da RNA polimerase no DNA corresponde a esse término da transcrição. Então, como é o processo? O RNA polimerase se encaixa na região promotora, desliza no DNA, vai quebrando as ligações de hidrogênio, faz a abertura da dupla aéreos, separa as fitas ao nível onde vai ter a transcrição, né? E faz o pareamento dos ribonucleotídeos, a fita de DNA. Aquele pareamento de base, adenina, curacila, guanina, citosina. No final, a RNA polimerase se solta, o RNA é liberado e a DNA refaz a sua dupla aéreos. O RNA transcrito é complementar a cadeia de DNA que o serviu de modelo. Complementar como? As bases, adenina, uracila, guanina, citosina, citosina, guanina. Se tem timina no DNA, aí no RNA a transcrição já vai ser adenina. O gene está presente em apenas uma das fitas de DNA. O gene que vai codificar aquela tradução na síntese proteína. E isso é que dá a estabilidade a dupla aéreos do DNA. Uma estabilidade que o RNA não tem na mesma proporção. Então, é a questão da presença do gene. A fita transcrita é a que tem o gene que vai determinar a transcrição gênica. Já a outra não vai ter esse gene. aqui é uma longa fita do DNA onde você vai ter a passagem da RNA polimerase abrindo essa cadeira. Seria um GIF, mas ele não está abrindo. Então, tem também o DNA não codificante, muito numeroso nos eucariontes. Ou seja, são sequências que não vão traduzir em nada. São sequências que não vão se transformar o código em proteínas. Então, antigamente ele recebia o nome de DNA lixo, mas foi descoberto que ele tem funcionamento, utilidade, então não é nada de DNA lixo. Caiu em desuso esse termo. e agora ela é chamada de região hipervariável. Região hipervariável porque ele vai variar de um organismo para o outro. Aquele mesmo gene pode variar de um organismo para o outro. E isso é interessante. Isso pode acontecer até nos gêmeos, essa variação. Então, eles provavelmente tiveram origem nos genes fósseis e o material viral no genoma também pode ter sido uma forma de dar origem a ele. O material viral no genoma ao longo da evolução, no genoma humano, com fragmentos de vírus nas nossas células pode ter proporcionado o surgimento desse DNA não codificante. Estima-se que 98,5% do DNA humano é DNA não codificante. Só 1,5% do nosso DNA corresponde realmente aos genes que vão se traduzir em proteínas. Então, é uma quantidade mínima. Então, a gente viu que nós temos uma quantidade de genes que podem determinar a variação de produção de síntese proteica e isso mostra que as pessoas têm as suas diferenças e é por isso que eles fazem o teste de DNA. Dá para você ver esse código genético e ver a diferença deles de uma pessoa para a outra. E também temos em regiões do DNA estruturas que receberam os nomes de introns e exons. Eles foram sugeridos por Walter Gilbert, um geneticista norte-americano e esses termos correspondem a regiões do DNA. São chamados de regiões intragênicas ou regiões expressas. O intron é uma região intragênica. Intron significa intragênico e regio. Então, ele designa ações do DNA não codificante. Ele faz os genes dos eucariontes serem interrompidos naquele ponto onde chega um intron onde não codifica nada, ele interrompe. Os exons que é expressa de regio é a região expressa. Ela tem realmente DNA codificante com genes que podem traduzir aminoácidos e proteínas. É a parte ativa mesmo do DNA. E nós temos um processo na hora da transcrição de fazer a retirada dessa parte não codificante. Então, nós temos um mecanismo chamado splicing. Ele remove os introns, né? Então, ele tem um complexo chamado sistema splice eossomo e ele vai fazer a retirada dos introns e deixar só os exons. E para ele fazer isso, ele corta de ponta a ponta a parte não codificada e aí vai gerar a saída de todo aquele pedaço da fita que não tem DNA codificante. o splice eossomo ele é um complexo de proteínas feitos de RNA nucleares e proteínas fazendo esse corte, tá? Unindo a ponta dos exons que ficaram. O splicing também ele pode ser alternativo, tá? Ele pode ser retirado introns e alguns exons, não somente introns. Então, o splicing é que faz com que a gente tenha a tradução de proteínas a partir das regiões codificantes do DNA, tá? Mas o splicing alternativo mostra que dessa região codificante ainda podem ser retirados trechos, tá? E aí vai ter também uma alteração na tradução. Então, o splicing alternativo veio para revolucionar o entendimento da complexidade dos seres e também mudar o clássico conceito de gene, né? Ou seja, o gene é aquela estrutura que vai determinar aquele aminoácido, aquela tradução de proteína, tá? Então, nem sempre aqueles genes eles podem variar, sofrer mudanças, né? E fazerem a tradução de proteínas diferentes de acordo com o comportamento na hora do mecanismo splicing. então, você tem a fita de DNA mostrando os exons e introns alternados, né? Eles ficam alternados na fita. Quando tem a primeira transcrição do RNA, ele vai transcrever tudo, tanto a parte de exon e introns, então, a gente pode dizer que é um RNA, um pré-RNA mensageiro, ele contém exons e introns. O RNA, pré-RNA mensageiro, ele vai sofrer o corte da parte não codificante dos introns, que é o chamado splicing, e aí vai ter o verdadeiro RNA mensageiro, somente com exons, que é o que vai traduzir a proteína. Então, você tem aqui uma outra imagem também mostrando essas sequências, né? Dessas regiões. Olha, o RNA, o pré-RNA mensageiro, ele vai ter tanto exons quanto introns, né? Com a transcrição. E aí, com splicing, ocorre a redução do tamanho dessa molécula somente para as regiões de exons, que é o RNA mensageiro propriamente dito. Aqui também você tem essa imagem, o DNA com a transcrição forma o pré-RNA mensageiro, ainda com introns, e o splicing faz o corte, né? E aí vai ter somente os exons, né? Para a tradução em proteína, a tradução em proteína do RNA mensageiro. Como você observa, olha aí, o splicing, como é que ele atua, e a formação do splicing nessa imagem, nessa animação, ó, ele vai reunindo, reunindo, tá? Ele se liga às pontas, ó, se liga às pontas, tá? Das fitas, essa verde corresponde ao pré-RNA mensageiro, e o amarelinho ao RNA mensageiro só com exons, então ele vai unir, o splicing, eu somo essa bolinha que chega aqui, tá? Essas proteínas, essa daqui que tá chegando, e vai unir essas duas pontas dos exons, tá? E aí vai ter o procedimento de splicing. Então, como você vê aqui nessa imagem, ó, esse aí é o splicing eu somo, esse é o intro no RNA, é uma fita de pré-RNA mensageiro, e após o corte somente fica o RNA mensageiro com exons, né? E essa fitinha amarela. Aqui também nessa imagem você consegue observar que o splice alternativo, né? Como é que acontece? Então, eu tenho DNA com exons e introns, eu tenho a primeira transcrição de RNA, de RNA pré-RNA mensageiro, então veja, região exons 1, 2, 3, 4 e 5, e com splice alternativo eu posso ter, ó, uma leitura com um corte e manter todas as 5 regiões de exons e vai formar a tradução de uma proteína A, por exemplo, mas eu posso ter aqui uma retirada de também exons, por exemplo, eu tenho aqui, ó, só 4 regiões dos exons que estavam no RNA mensageiro, no pré-RNA mensageiro, eu tirei aqui a região 3, fiquei com a 1, a 2, a 4 e a 5, e também traduziu em uma proteína, mas é uma outra proteína. proteína B, do jeito que se eu também retirar uma outra região que não seja a 3, eu tirei a 4 aqui, região 1, 2, 3 e 5, e eu também vou ter a tradução já de uma proteína C. Então, o RNA, ele muda, né, de acordo com o tipo de célula, a forma como ele é transcrito, então ele pode ser monocistrônico ou polocistrônico. Quando é que ele é monocistrônico? Quando o RNA é transcrito por um único gene, o pré-RNA mensageiro vai ter tanto intros como exons, né, e o RNA mensageiro vai sofrer o corte com splice e vai apresentar todos os exons, isso é o monocistrônico. E o polocistrônico é quando, é o que acontece nos procariones, a transcrição é contínua. Cada transcrição com vários genes justapostos, né, vão traduzir vários peptídeos também. Olha aqui o que você vê na imagem. Então, o RNA, ele é monocistrônico nos eucariontes, né, que somos nós, ele vai traduzir em apenas uma proteína e nos procariontes ele traduz em várias proteínas, né, vários peptídeos. Então, a transcrição dele é contínua. Não há esse corte, tá, então, aqui você vê que o RNA é polocistrônico. Na hora de traduzir, o monocistrônico traduz em uma proteína e o polocistrônico traduz em vários peptídeos, que é o que acontece nos procariontes. E a tradução? Como é feita essa tradução da proteína que foi codificada pelo DNA? Então, é um processo que utiliza a informação genética proveniente da transcrição para sintetizar proteínas, ocorre já a nível de citoplasma coordenado pelos ribossomos para a sequência de aminoácidos que vão ser formados. Além do RNA mensageiro, vai estar envolvido também o RNA transportador e o RNA ribossomo. Lembra quando eu falei aqui do splice alternativo, tá, que ele mudou o conceito de gene, né, o conceito clássico de gene é que o gene vai ser lido pelo código pelo RNA mensageiro, mas com o novo conceito, ele veio trazer que o gene ele pode ser codificado pelos três tipos de RNA. Nas índices de RNA também não ocorre o fenômeno de reparo. O fenômeno de reparo seria lá na replicação do DNA, tá, se não tem esse erro no RNA, se não teve erro na replicação, os erros não são passados para a síntese proteica, ou seja, para as estruturas gerações para formar novas células, novos gametas, por exemplo. Mas se tiver um erro a nível de RNA mensageiro, ele vai ser passado ao RNA transportador e a proteína vai sentir na produção dela essa alteração que pode torná-la não funcional. A tradução tem três fases, ela tem o início que é o ponto de partida com a metionina, a fase de alongamento que é a fase de ligação de aminoácidos para formar a cadeia e a finalização com a saída delas do ribossomo. Então, inicia-se com a metionina na alça do códon no RNA transportador que tem a forma de folha de trevo passando aqui na leitura do RNA mensageiro que está na subunidade menor do ribossomo. Aqui você tem a legenda que o ribossomo mostra na subunidade menor essa verde e ali lá a subunidade maior. Ele tem sítios nessa subunidade maior onde já vai passar a cadeia polipeptídica e vai sair dali. Aqui o RNA transportador e o complexo aminoacil RNA transportador ele se forma quando inicia esse processo. Então, você tem aqui nessa animação mostrando como é a passagem do RNA transportador na leitura da formação dessa cadeia polipeptídica. Veja que vai acumulando aminoácidos e a cadeia está sendo formada à medida que vai passando pelo ribossomo. olha aí a cadeia formada ela vai crescendo vai ser adicionada tá? Então, olhei novamente para você ver que o RNA transportador está atuando com a sua leitura do anticódrom e vai à medida que ele vai lendo cada trinca vai fazendo aqui formando aqui um aminoácido e vai ligando já vai ligando e vai saindo do ribossomo a cadeia pronta como eu falei para vocês lá na imagem do ribossomo inicial saindo aquela cadeia parecendo um colar de pérolas. Então, o complexo aminoácido RNA transportador envolve o que? crescimento gradual da cadeia polipeptídica. Então, como acontece? Ele entra no sítio A como você vê nessa imagem aqui o sítio A do ribossomo formando a ligação peptídica com aminoácido no sítio peptidilo. Isso aí tem a participação da enzima peptidil transferase. Aí a saída vai ser vamos ver aqui de novo a saída pelo sítio E. Então, ela entra pelo sítio A passa pelo P faz a ligação do aminoácido aqui e sai pelo sítio E. A animação não formou mais dessa vez. Então, as moléculas de RNA transportador se ligam numa primeira fase no sítio A depois vão para o sítio P onde vão ligar os aminoácidos para fazer a cadeia longa e eles vão sair já a cadeia pronta polipeptídica pelo sítio E no uso da subunidade do ribossomo. E algumas modificações tradicionais podem acontecer com a adição de grupos químicos ao aminoácido e também a conversão de um aminoácido em outro. Então, podemos ter adição, por exemplo, de açúcares a cadeia polipeptídica e a conversão. Por exemplo, aqui nós temos a prolina que é um aminoácido sendo convertido em 4-hidroxicrolina e o cofator para essa reação seria a vitamina C. E você tem aqui o ácido glutâmico também pode ser convertido em ácido gama-carboxiglutâmico e vai ter também como cofator para essa reação a vitamina K na formação de fatores de coagulação. Então, algumas coisas após a tradução da proteína podem ainda acontecer para ela ser mais complexa ainda. E aqui um tipo especial de transcrição que a transcrição reversa em retrovírus. Vírus que tem genoma de RNA, no caso o HIV, é o retrovírus e ele faz um fluxo direcional diferente. Porque o que é a transcrição? Não é fazer RNA a partir de DNA? DNA fabrica RNA de si mesmo. Pois é que na transcrição reversa é o RNA que vai transcrever para DNA. É o contrário. É o que faz o vírus HIV no nosso organismo. Então, por que ele faz isso? Porque tem uma enzima chamada transcriptase reversa do RNA. E vai ter a enzima DNA polimerase dependente. Então, ao invés de eu fazer o fluxo DNA transcrevendo RNA, vai ser RNA transcrevendo DNA. Então, isso é um dos motivos desse vírus ainda não ter um medicamento para destruí-lo. Apenas medicamentos que impedem a sua replicação. Os coquetéis antivirais dados aos portadores de HIV para ter o controle da doença e ter uma qualidade de vida diminuindo a porcentagem de vírus no organismo. Então, AZT e DDC são as drogas, os fármacos que vão estar sendo usados no tratamento de portadores de HIV para que impeça a replicação do vírus. E, aqui, ficam os meus agradecimentos pela atenção de vocês, as minhas referências e até a próxima. Tchau, tchau!